E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já fica aí, beleza? Galinha está aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo tal para vocês E hoje a gente está trazendo um jogo incrível de códigos para iniciante no Attack on Titan Revolution BR No caso brasileiro, um jogo muito incrível, muitos players jogando E se vocês fizerem mais vídeos desse jogo incrível, já vamos deixar o like, compartilhar, escrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos de Roblox aqui no canal, né gente? E também como vocês estão vendo aqui, Attack on Titan Revolution Eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo Então vamos lá gente, aqui tem customização, aqui é onde você modifica o seu personagem Tem também zona de afekar, que você pode deixar afekar, tá vendo? Tom de pele, largura, altura e aí vem sucessivamente Aqui tem também a zona de afekar, no caso onde você pode deixar no afekar Aqui tem o jogar, aqui como eu falei para vocês, é os códigos, os códigos para iniciantes Códigos incríveis, junte-se a nossas redes sociais para se manter atualizado com códigos de atualização Aqui também diz, junte-se ao servidor da comunidade para atualizações O jogo gente, em si, é muito bom Por que eu digo isso? Ó, você pode configurar aqui no início, ó, borrão ligado, sombras ligado E você pode desabilitar, você pode fechar Aqui tem também aqui, ó, é a câmera shake E aí eu deixo no normal, é música, efeito, música 100% Aqui tem um clip, que é no caso, onde vocês sabem onde as coisas É, backflip, sx2, f, block, f, espaço, boost, clip, left out, do, do, ory service Essa aí você pode mudar, mouse 2, hold, e aí vai sucessivamente, né? Um jogo que eu digo para vocês, se vocês gostaram que eu trago Eu vou estar trazendo muitas coisas incríveis O que é que eu vou fazer agora? Eu vou crescer até lá para vocês Vou explicar para que serve os códigos, tá vendo aqui, ó Aqui vocês podem ser vidas, onde você pode gerar o servidor VIP Que aí alguém pode te mandar Esse jogo é um jogo incrível Então, vou aumentar o zoom aí para vocês usarem os códigos A partir de agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos usar todos os códigos funcionando perfeitamente Desse jogo incrível, que é o Attack on Titan Revolution Pronto, gente, já está zoom aí Já vamos colocar os códigos aí O primeiro código é Members150K Ó, quer dizer que eu preciso de level 15 Mas eu vou colocando aí para vocês, ó Members150K Mais um código para vocês O primeiro código para vocês Members150K vai dar 30 spins, né? Members150K Beleza? Está muito bom o zoom, beleza? Vamos lá, mais um código Mais um código aí para vocês Esse código vai te dar mais 30 spins, ó Members175 Ó, está dizendo erro, gente Porque eu preciso de level 15 mais Então, você tem o método de usar É por isso que eu falo para iniciantes, né? Porque, então, Members175K Members175K O código vai dar simplesmente mais 30 Então, agora você vai ganhar Oi, é 30 com mais 30, 60 spins aí Beleza? Vamos mais um código Mais um código incrível Lembrando que eu já vou estar trazendo todos os códigos funcionando perfeitamente Coloca aí, ó O código likes80K Mais um código level 15 mais Então, likes80K Mais um código aí para vocês Esse vai te dar 80 ou 40 spins Então, 40 aí Com... É... 40 com 60 dá 100 100 likes80K Likes80K Mais um código incrível Vamos colocar mais um código top para vocês Que é o código Update1 Em breve, no caso aí Update1 Som Esse código vai te dar, ó Level 15 mais Esse código vai te dar 2GGQ credits Mais 30 minutos Duas vezes mais XP Então, update Som Update som Mais um código Ainda bem que o som está muito alto aí para vocês Muito grande Porque aqui é muito menininho Aqui, tá vendo? Attack on Tchan Revolution Então, update1 Som Beleza? Vamos mais um código aí para vocês São muitos códigos Então, o vídeo hoje vai ficar top demais Código para iniciantes Para quem está começando o jogo Vai ser absurdamente muito bom Mais um código aí para vocês Que é o código Coloca Eita Deixa eu ver aqui Opa Likes70K Mais um código de que Opa Esse código Expired Esse código inspirou Será que todos os códigos inspirou? Vamos testar, né? Mais um código aí para vocês Deixa eu ver se esse código está inspirado também Ó, não Esse código está funcionando Likes80K Eu já trouxe Vamos lá, mais um Vamos colocar os códigos que estão funcionando perfeitamente Né, galerinha? Os códigos que estão funcionando perfeitamente Members Members 123K Members 123K Vamos mais um Pronto, galerinha Como os códigos que estão funcionando perfeitamente São esses aí Que estão Que não está inspirando Então, vamos usar rápido Porque senão o código pode inspirar Quando sair mais novo código Na atualização Vou estar trazendo para você Vou clicar em jogar Porque agora eu vou jogar para vocês Então, volto com vocês Daqui a pouquinho Então, né, gente? Ah, tá Lucky Inocência Onde é que ataca Mudar lobby Tab Tá vendo? Equipamentos Ah, tem a tarefa, gente Que a gente É tudo em português, ó Muito bom Tarefas Tarefas principais Aventureiro de novato Ó Não precisa estar indo aqui Aqui é o quê? Passos de batalha Ranks Mercado Regimento Inventário Tarefas diárias Ó Complete 6 missões Tarefa da semana Matar 482 titãs Entendi É, o jogo em si É muito bom O jogo em si É muito bom Eu gostei demais Prepare-se Vamos mudar Eu tô level 1 Tô muito fraquinho, né? Então já vamos conseguir Se vamos sair daqui Equipamentos Vamos atrás de lutar Mercado Aqui é o mercado Deixa eu ver aqui Onde é o equipamento Não quero saber Do equipamento Que é agora Eu não quero Onde é que é o ataque Será? Deixa eu ver TTT TTT 48 37 33 13 13 13 13 43 43 Tem algum lugar Específico pra ir, né? Deixa eu ver O E5 Irmã Lesões Nenhuma lesão Para exibir Entendi Gente É como eu falei A primeira vez Eu gosto de estar Trazendo tudo pra vocês Então Se você quiser que eu trago Mais vídeo Tó pra vocês Eu vou estar trazendo Mais vídeo incrível Spaces Reis Regimento Ó Fiche Grupos Fiche Juntasse Não gente Alime Eita Deixa eu fechar aqui, né? Porque senão Eu vou ficar de lá É um jogos aqui Anime Last Anime Last Stand É um jogos Que pode estar juntando Deixa eu ver Aqui Aqui explica, gente Ó Onde é pra ir Ó 34, 33, 35, 33, 38 Tô andando aqui pra ver se eu acho Aqui pra gente formar 33 Porque aqui não tem quem lutar Aqui não tem Ó Solicitação de convite do grupo Y Aqui confirmar Ok Vamos lá Marcos do mundo Vamos correndo Pronto Aí as pessoas que não conseguem jogar algo importante Vamos lá Arredores Vamos lutar aqui Quando você desistir Pronto Agora sim, gente O objetivo é eliminar 18 Ah, tem que juntar o grupo, galerinha Então corre, Marcos Eita, gotei Não tem nenhum equipamento Lutar com a espada Então vamos usar o GS Autoclick Claro Deixa eu ver Onde é que tá, galera Ó lá Os distâncias Será que te dá Oixe, voa Olha só, galerinha Eu gostei muito do jogo Olha só Ó, ó O que Deixa eu correr Cadê os titãs Você viu os titãs correndo Vou pegar Esse aqui Olha lá Os titãs Vou pegar os mais próximos Para o 8 Acelerar Agora vai Vem, titã Ó Seu estrago está em perigo Seu estrago Ela é esse Socorro Cadê a minha vida Por que vem dois Oi Será que Como é que Detona A minha vida Tá de boa Vamos deixar Esse vermelho Eita Socorro Ah, tá Toma Vamos parar aqui Opa E atacar Peraí Vem, filhão Toma É Tem que ser assim Vem tudo, mano Ah, não Eu não vou perder assim, não Então, facilmente Você quer lutar? Quer Esses ataques É ruim Porque eu não tenho nada Tipo, um Tem que comprar alguma coisa Ó Objetivo Ó Eliminar 4 e 18 titãs Ó Aqui tem que estar assim Ó Já me parou O meu strike Oxi O que é isso? Acho que está detonando E eu tenho que ficar parado Tem que ficar parado Porque se eu ficar aqui Não estou conseguindo nem atacar mais Ó Tem algum jeito de atacar Vou ver Aê É o R que tira É você Você gosta de bater? Seu strike Está em perigo Ah, você está morrendo Ele está parado Gente Achei O cara está me batendo Toda hora O cara é forte Ah, tem um cara batendo Aqui Tem que subir Olha só Como é que luta Gente Peraí Deixa eu ver se eu pulo Não, eu não pulo tanto O ruim é isso Eu não pulo tanto Então tem que esperar Olha lá Está vendo Eliminou o titã Então tem que ficar parado Gente Olha o meu pulo Então tem que ficar esperto Ficar esperto Deixa eu ver aqui O R O T O G O H Mas é isso Deixa o like, compartilha Escreve o canal Ativa o sininho E valeu Oro E o O E o E E Do E E E E E E E E aí